Música Pessoal, estamos começando mais um programa Partitura pela Local TV, canal 25 da NET. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje eu recebo Fábio Cacassi. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Madir? Como é que tá, garoto? Prazer estar aqui com vocês. Quanto tempo, hein? Pois é. Pelas partituras da vida, né? Pelas partituras da vida. Como é que tá a vida? Tudo bem? Tudo ótimo. Tocando muito? Tocando. Compondo? Compondo, dando minhas aulas, pintando aqui e ali, né? É um artista multimídia. E, Fábio, quanto tempo a gente se conhece, hein? Ah, olha, bem tempo, porque você era garoto quando você ia lá em Piedade no tempo do Odeon, né? Eu tinha uns 15, 16 anos de idade, eu já vi o Fábio tocando, isso faz tempo, foi em 84, 85, por aí, num bar chamado Odeon, em Piedade. E eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, eu tenho memória boa, sabe? Isso é bom e ruim. Não, músico geralmente tem. Mas isso é bom e ruim, porque é bom, porque tem coisas muito legais que a gente não esquece, mas tem as coisas ruins também que a gente não esquece, né? Mas isso é uma coisa muito boa, que eu vi o Fábio tocando no Odeon, e uma noite, perfeitamente, que você falou assim pro pessoal, Pessoal, já deu uma meia-noite, então eu vou fechar janelas pra vizinhança não reclamar, e a gente continua tocando aqui, foi até altas horas, isso acontecia, não é? É, geralmente o Odeon ia até 4 horas da manhã, tem cada história que você nem imagina, você não viveu tanto o dia-a-dia daquilo lá? Não vivi. Mas era muito bom. É, né? Você ficou quanto tempo ali? 4 anos e meio, comigo. Depois que eu vendi, continuaram, mas num outro estilo, assim, mais agitado, com banda. No meu tempo era o Odeon piano bar, e era só eu no piano, botava uma moeda no músico e ele começava a tocar. E você tocava a noite toda? É, eu me dividia um pouquinho, porque o Odeon era a família, né? Era o nosso, da família. Então, eu saia do piano, de repente, no intervalo, pulava o balcão e ia ajudar na cozinha, coisa assim, lavava bem a mão, viu? Daqui a pouco voltava, tocava mais um pouco, daí já pegava a bandeja e... Meu sogro ajudava na mesa, minha ex-mulher no caixa, enfim, era a família que estava trabalhando. Que legal, e era um bar muito agradável, muito agradável. Ô, Fábio, daquela época, daquela época, qual música que fazia mais sucesso, assim? Bom, naquela época, se viu, 80, 84, que o Odeon esteve nas minhas mãos, né? Foi numa época em que temas de novela já pegavam bastante, né? E o... eu me lembro que uma música que pediu muito era a Vitoriosa, por causa do Rock Santeiro, daquela época. Ivan Lins, né? Ivan Lins, bom, Ivan Lins, meu mestre, né? Eu sempre perseguia as harmonias e melodias dele, porque eu sou muito fã dele. Tá. E... então, era isso. Mas tocava de tudo, né? Eu tinha um pouco de Beatles, um pouco de... Eu lembro de Larry B, você tocando Larry B. É, depois você vê, esse lado Beatles é muito forte, né? Tanto que eu continuo atuando com o pessoal daqui, né? Aham. O pessoal do... Mid City. Mid City. Às vezes eu toco com o Get Back também, porque é o mesmo pessoal, né? É tudo da mesma panela de origem, né? Então... E a Vitoriosa, tem como você tocar um trechinho pra gente? Tem, tem. Pode ser? Pode ser, ué. Por que não? Só pra relembrar os velhos tempos. Vamos ver aqui. Quero sua risada mais gostosa. Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa. Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se goza. Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar dos seus limites Que a vida pode ser maravilhosa. Que a vida pode ser maravilhosa. Que a vida pode ser maravilhosa. E aí, beleza. Quanto tempo fazendo isso, Fábio? Bom, essa música foi de 85, né? Você já tocava, né? Há quanto tempo na época? Na verdade, essa música saiu naquela época, porque foi a segunda fase da trilha sonora do Rock Santeiro, né? Mas eu digo você, quanto tempo de estrada? Ah, de estrada? Ah, bom, minha história é um pouco mais longa, né? Porque quando eu tinha três anos, isso me contam, que a vizinha da frente, a dona Ana Marins, ela falava, Fábio, vem aqui cantar, e eu ia lá cantar em italiano. Com três anos de idade? Com três anos de idade. Eu não me lembro realmente, mas eu lembro da música, que era aquela... Fábio, vou pedir licença para você, que a história está ficando boa. A gente vai continuar no próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Fábio Cacassi para vocês. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosária, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais roca e selite e banheira jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao extra em Santa Rosária. Construtura Proidro. Desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de duas unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Proidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Proidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Pessoal, estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV, canal 25 da NET. Hoje recebendo o Fábio Cacassi. Ele estava contando a história dele aqui, início de carreira, com três anos de idade, cantando em italiano. Isso. E aí, Dona, como que era o nome da vizinha? A Dona Ana, sabe quem é? A Dona Ana Marins, era a esposa do seu Diógenes Marins, que era um professor, assim, muito conceituado em Sorocaba. Irmão do seu Luizito Marins, que vinha a ser pai do Luizitinho Marins. Do Luiz Marins. Isso. Então, Dona Ana, ia ser tia do Luizitinho, né? E a vizinha de frente. E aquele tempo que você tinha cadeiras na calçada, vizinhança e tudo mais. E aí você ia lá cantar? E aí o Fabinho, um pouquinho, assim, de três anos, ia cantar. Eu não me lembro, sinceramente, quem me contava isso aí. É os meus, os mais velhos, né? Os meus antepassados. Sim. Mas daí eu... Aí continuou. Quando você começou a se entender mesmo. Bom, aí foi o seguinte, piano apareceu na minha vida, porque com sete anos me colocaram na escola de piano com a professora Lurdite Leocádio, na mesma calçada da minha casa, com a mesma professora que estudou Crispim Delciste, a Estela, a mãe do Rogério Cury. Sim, sim. Era a mesma professora nossa. E eu estudei piano de sete para oito anos de idade, só que não tinha piano na minha casa. Então eu só tinha o contato com o piano no momento que eu ia para a escola estudar lá com a professora. Depois eu acabei desanimando um pouquinho. Aí quando eu tinha meus quinze anos, apareceu um piano de meia cauda na minha casa. negócio feito do meu pai com o Nilson Lombardi, que fez um pagamento para o meu pai, algum negócio que eles fizeram, que eu não sei nem exatamente o que é, mas ele pagou com aquele piano. Ah, olha gente, a história sorocabana aqui se desenrolando. Isso. Que interessante. Continue, por favor. É, ele fazia assim, parte da sala, né? Que era bonito naquela sala grande que nós tínhamos em casa. Em pouco tempo aqui ele já falou do Crispim, grande músico. Sim. Mãe do Rogério Cury, como é o nome dela mesmo? Estela. Dona Estela. Já falou do Nilson Lombardi, aqui três grandes músicos da cidade, a mãe do Rogério Cury, se não continuou tocando, digamos assim, mas a família... Nos deu de presente o filho, né? Claro, mas a família é toda envolvida com pianos, né? Claro, você vê lá. Do Rogério Cury, estou dizendo. Mas daí eu sei que eu comecei a tirar minhas bocinhas naquela época, mas aí já era mais de ouvido, sabe? Porque o ouvido passou na frente daquela teoria toda que eu aprendia. E paralelo a isso, apareceu o violão. Porque enquanto meus amigos tinham aula com os professores, eu pegava aquelas lições que eles tinham, carimbada, né? Hoje não precisa disso mais, né? Você digita lá a tal cifra e pronto, já aparece. Mas naquele tempo o professor carimbava no caderninho do aluno, né? E eu pegava aquelas lições dos amigos, passava na lição no violão, exercitava um pouquinho e transferia para o piano. Aí eu comecei a entender como é que as notas se harmonizavam. Se bem que eu não cheguei a completar esse estudo, né? Sim, mas continuou de ouvido, digamos assim, né? Isso. E depois a oportunidade de conviver musicalmente. Isso é muito importante para quem, quando a gente começa, né? A gente exercitar a música com os amigos. E o Crispim, vamos falar Ardélio de Alcista, porque era o Ardélio, né? Naquela época. Sim. Nós formamos um trio. O Ardélio, para quem não conhece, tocou muito tempo com a Elis Regina. Tocou com a Elis, com o César Camargo Mariano. Um grande músico. Hoje em dia ainda atua como músico, mora em São Paulo. Isso. É produtor de jingles. O Sorocabano está sempre por aqui. E então nós, mais ou menos contemporâneos, na mesma idade e tal, formamos um trio. Eu, ele e o falecido Claudio Bernardes. A gente tocava violão e cantava. Então tinha aquelas eventos sociais, coisas sociais de Sorocaba. O Chá da Leide, por exemplo, que era no Sorocaba Clube. O Chá da Leide? É, tinha as senhoras que faziam filantropia, né? Elas se reuniam no Sorocaba Clube. E quando elas faziam o Chá, elas queriam uma música ao vivo, né? E naquele tempo, um conjunto que tocava um pouquinho de Jovem Guarda. Às vezes alguma MPB, que também é um pouquinho mais difícil pra gente, que estava começando, né? Mas tocava. Mas a gente tocava. Que legal, Fábio. Quanta história boa. Depois tem outras fases, né? Fases de festivais. Vamos tocar uma música e depois a gente fala dos festivais? Tudo bem, claro. Pode ser? Claro. Vamos lá. O que vai sair pra nós? Ah, eu não gosto muito de harmonia, de coisa assim mais elaborada. Eu podia tocar aqui Chico Buarque e Edu Lobo. Choro Bandido? Por favor. Ah, vamos ver? Por favor. Vamos lá. Mesmo que os cantores sejam falsos, como eu, serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons, mesmo porque as notas eram surdas, quando um deus, sonso e ladrão. E daí nasceram as baladas e os arrombos de bandido, como eu, cantando assim, você nasceu pra mim. Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, minha musa vai cair em tentação. Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação, mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões. Saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Eis que menos sábios como antes, os seus lábios ofegantes, hão de se entregar assim. Mesmo que os romances sejam falsos, como os nossos, são bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo sendo errados os amantes, seus amores serão bons, que maravilha, que maravilha. Pessoal, um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, até já. O melhor do mundo no seu rádio. Oitenta e oito vírgula três. Antena um. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há nove anos, levando informação à Zona Norte. Agora, semanal. Toda sexta-feira, nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie. Três quatro um oito cinco dois oito cinco. Visite o portal de notícias, jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte. A voz da Zona Norte. Pessoal, estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV, canal 25. Hoje eu recebo o Fábio Cacassi. Fábio, vamos falar um pouco mais da sua vida? Como é que foi a época dos festivais? Bom, eu tenho, assim, muita honra de ter participado do primeiro festival que teve em Sorocaba. Foi em 68. 68. 68. Antes até dos do recreativo e coisa assim, né? O primeiro festival foi organizado pelo Vander Welden e o Kiko Gandara. Em parte, ele foi apresentado no antigo Cine Santa Rosália, que hoje tem o Village, o Shopping ali, né? Ali era o cinema. É, o cinema Cine Santa Rosália. E depois ele terminou com a finalíssima no Sorocaba Clube. E muita gente boa, maravilhosa da música estava lá. Então tinha o orgulho de estar no meio participando com o nosso grupo. Era o Justi, a noiva dele, a irmã dele e eu. Então era um quarteto, dois homens e duas mulheres, mais ou menos na formação dos mamazéns de papas. Então aquele vocal que eles faziam, com o mamazéns de papas, que eles faziam, servia de lição pra gente. Sim, sim. Então nós aplicávamos nas nossas músicas. Usavam aquela técnica. E nós pegamos uma boa classificação naquele festival. Ah, é? E daí pra frente começaram os outros, né? Porque era na época áurea, né? Dos festivais que você vê, da TV Record que começou, né? Aquela época. Sim, sim. 66, 67, né? Isso. É, logo o pessoal já foi aqui, né? Aqui em Sorocaba tinha que ter o nosso, né? Claro, tinha que ter o nosso. Depois disso também teve do recreativo, né? Também participou o Caramês, participou o Herdélio Delcístia, o Cleiton. O Caramês na época como produtor ou como músico? Como músico. Como músico. Aquele músico companheiro que tinha o violãozinho nas costas, né? E a gente se encontrava por aí. Então era, sabe, parece que não havia rixa entre os músicos. Não havia, era uma amizade que transcendia tudo aquilo. Sim. Era muito interessante. Era tipo, tamo junto mesmo. É, do mesmo jeito que eu participava das minhas músicas, eu já tava cantando músicas dos outros, com a Marizinha. Marisa Louve. Marisa Louve. Marisa Louve também? Bastante, bastante. É, a gente ia pra Itapetininga, cheguei a me classificar lá, Capão Bonito. Londrina. Quando eu mudei, eu cheguei a morar em Londrina há quatro anos. De 80 a 84. Foi pra estudar? Foi pra dar cursos, né? Que eu, minha outra profissão, né? Eu dou curso de metodologia intelectual. E eu montei esse curso lá. E nessa época de 80 a 84, um pessoal que fazia parte do colégio, se aproximou, nós nos aproximamos e acabamos montando o grupo Caravana. Esse nome tem origem numa música composta, letra do Zezo, Delfino, né? Do Zezo e a música minha. Dá pra tocar um pedacinho? Ah, essa... Não lembra? Mas é que ela é interessante com aquele vocal, sabe? Ah, entendi. Eu não teria tanto... O prazer de tocar com o grupo era muito grande. Entendi. Então eu tenho a ideia dela tocada na... Quando você vai ficar pobre. É, eu sinto assim, sabe? Mas o grupo Caravana, nós tivemos uma boa arrancada lá nos festivais de Londrina. E chegamos até a participar de um festival estadual, lá no estado do Paraná, chamado Todos os Cantos. Havia uma eliminatória em cada cidade, Polo, né? Maringá, Londrina, Ponta Grossa, e a finalíssima no Teatro Guaíra, em Curitiba. E o nosso grupo Caravana foi o único grupo que chegou a classificar duas músicas. Das 12 que saíam no LP, né? Do festival. O único grupo que tinha duas músicas lá. Que legal. Era Caravana e Fênix. Tá. E daí esse grupo Caravana, nós participamos de... Programas da Secretaria de Cultura do Estado. Seria um projeto chamado Quarta Crescente, que era as quartas-feiras. Daí esse nome. E o projeto Sol Maior, que era na praia, circuito nas praias, né? Guaratuba, Matinhos, Caio Mar. Matinhos, por ali. Isso. Eu tô sempre ali em Paranaguai. Toda a gente conhece esse litoral. Eu cheguei a participar de um júri. Foi uma história muito interessante também em Paranaguai. Eu fui parte do júri do festival que teve lá. E o cônsul do Paraguai, porque lá a cidade tem muito a ver com o Paraguai. É, tem o porto também ali, né? É, você sabe por que o Paraguai tem a ver com aquela cidade? Da época em que o Solano Lopes, na Guerra do Paraguai, prometeu pros paraguaios praia, já que eles não têm fronteira com o mar. Não tem. Ele prometeu praia. É, então ia ser a travessão do Brasil, né? Só que não deu certo. Mas o Brasil permitiu que eles tivessem um consulado lá em Paranaguai. E esse consulado é forte, porque eles têm os paraguaios que tocam aquelas músicas com harpa e tudo mais, do qual o próprio cônsul fazia parte. Ah, tá. Nós tivemos uma amizade muito boa, um encontro muito bom por ocasião desse festival que teve lá. E você acabou sendo jurado. Isso. Nós fizemos o show de espera, né? Aí no domingo, que era o dia seguinte, é o sábado do festival, fomos convidados pra almoçar na casa do consul. Que legal. Aí o nosso grupo caravana almoçando, comendo churrasco na tabuinha, estilo paraguaio. E eles cantando pra gente. Olha só a humildade dos caras. Você vê eles ali. Vocês vão almoçar? Eu falo, não, nós vamos fazer uma música ao vivo pra você. Que legal. Aí inverteu. Que bom. Aí acabamos de almoçar aí, aí nós é que cantamos pra eles. Que legal. O Fábio, infelizmente, mas infelizmente mesmo, o nosso programa tá chegando ao final. Eu vou pedir pra você cantar uma saideira. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi uma honra te ter aqui no programa. Vou pedir pra você cantar a música que você fez pro Rio Sorocaba. Pô, pode ser. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode é o Rio? Pode ser? Claro, claro, claro. Foi um festival que teve aqui também, né? Foi. Foi organizado pelo Caramês, né? E chamava-se Retratando o Rio Sorocaba, né? E, então, eu participei e, por sorte, peguei o primeiro lugar. Que maravilha. Foi uma surpresa pra mim. Ótimo. Fábio, obrigadíssimo. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito contente em ter estado aqui com você, na entrevista, né? E deixar um abraço a todos os músicos aqui que já participaram e que vão participar desse programa muito bom aqui. E Sorocaba tem grandes músicos, né? Ótimo. Obrigado, Fábio. Então, vamos lá. Remansos, cachoeiras, remoinhos E tanta luz gerada em seu passar Iluminar a história em seu caminho De índios, bandeirantes, Baltazar É como admirar o que é perfeito Sabendo que o destino reservou Assina de rolar pelo seu leito Os seixos de uma terra que rasgou Sorocaba e o sorrio por seu rio Um fio que une as contas de um tolar Por onde passa, encontra um desafio De ser eterno e nunca descansado E mesmo assim quem passa distraído Não sabe o que essas águas vão dizer Nem ouve seu cantar tão dolorido Das penas que o progresso faz nascer Imigrante pela própria natureza Na escolta da avenida marginal Às vezes faz crescer sua correnteza Mostrando que está vivo em seu caudal Sorocaba e o sorrio por seu rio Um fio que une as contas de um colar Por onde passa, encontra um desafio De ser eterno e nunca descansado E mesmo assim quem passa distraído Não, não sabe o que essas águas vão dizer Nem ouve o seu cantar tão dolorido Das penas que o progresso faz nascer Imigrante pela própria natureza Na escolta da avenida marginal Às vezes faz crescer sua correnteza Mostrando que está vivo em seu caudal Sorocaba e o sorrio por seu rio Um fio que une as contas de um colar Por onde passa, encontra um desafio De ser eterno e nunca descansado Sorocaba e o sorrio por seu rio Um fio que une as contas de um colar Por onde passa, encontra um desafio De ser eterno e nunca descansado De ser eterno e nunca descansado Pessoal, até a próxima! Que prazer, rapaz do céu! Se inscreva no canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!